O Comando Ambiental da Brigada Militar e a Secretaria Municipal de Meio Ambiente de Farroupilha promoveram na noite da sexta-feira a formatura da primeira turma do Projeto Patrulheiro Ambiental Mirim com alunos da Escola Municipal Ângelo Quiele. No curso foram ministrados conteúdos sobre fauna, flora, recursos hídricos, resíduos sólidos, poluição e reciclagem por meio de palestras, vídeos educativos, atividades didáticas e passeios lúdicos. O sargento Paulo César explica que o projeto está inserido nas atividades de educação ambiental não formal desenvolvidas pelo Comando Ambiental da Brigada Militar em todo o Estado. O objetivo é orientar alunos das redes de ensino pública e privada para a adoção de um comportamento preventivo, passando a desenvolver atitudes e práticas de ações que contribuam com a proteção e conservação dos recursos naturais. Ele destaca que cada participante passa a ser um agente multiplicador das ações de educação ambiental. Os principais trabalhos envolvidos foram em relação aos crimes de natureza ambiental, com foco para aqueles crimes que têm um índice mais elevado na nossa região. Por exemplo, crimes contra a fauna, caça, animais em cativeiro, maus-tratos a animais. A questão de flora, crimes contra a flora, ou seja, corte de vegetação, transporte de produto florestal e os tipos de licenciamento que são exigíveis para esse tipo de atividade. E a poluição não poderia faltar, que são normalmente a colocação de resíduos sólidos de forma inadequada, ou a disposição, como nós chamamos de deposição, e outros como queima de resíduos, a própria questão da poluição atmosférica e, claro, sem faltar a questão dos cuidados de economia, preservação com a nossa água, que é de suma importância. As crianças acabam se transformando propagadores dessa ideia da questão do meio ambiente, do patrulheiro ambiental, para os pais, para os irmãos, para a comunidade do bairro, dos vizinhos que acabam cercando a casa. Essa é a nossa expectativa, essa é a nossa intenção. Mas, como eu falei para você, o trabalho foi extremamente positivo, as crianças estão realmente demonstrando isso, eles não só querem aprender, como querem ajudar, e a ideia é que eles possam realmente disseminar esses conhecimentos, porque não nos adianta apenas atacarmos a linha de fiscalização e deixarmos essa questão da orientação, da educação ambiental, que é, na verdade, a prevenção de lado. Experiência positiva para prosseguir em outras escolas aqui de Farroupilha, Sargento? Certamente, aqui de Farroupilha e também da região, mas certamente aqui em Farroupilha, porque fomos muito bem recebidos, retorno a afirmar. O secretário de meio ambiente, Marcelo Piccoli, explica que a iniciativa promove a inclusão social das crianças, com o aumento da autoestima e da criação da cultura do afeto, da solidariedade e da união do grupo. Piccoli afirma que a iniciativa será expandida para outras escolas, agregando o maior número de alunos. É um trabalho de complementação na parte de educação, que todas as escolas do município já desenvolvem. Faz parte da grade curricular do município de Farroupilha, trabalhar as questões de educação ambiental. E todas as escolas, eu observo lá pela secretaria, desenvolvem muito bem as suas atividades. Estão de parabéns. Esta parte da patrulha ambiental, com a participação da Brigada Militar, ela complementa isso para um público na faixa da sexta e sétima série. E isso é importante. Então, a gente percebeu até no início desse projeto, o envolvimento das crianças. Isso faz com que tenha a possibilidade de colocar à disposição essa questão do conhecimento na área ambiental para outras escolas, para outras crianças, que acabam propagando também para o pai, para a família, para o irmão. Sim, sim. Primeiro, é importante dizer, Fábio, que a família é muito importante como uma base de incentivo para esse estudante, para essa criança que vai dar continuidade a esse trabalho. E, claro, o envolvimento da estrutura familiar acaba por também trazer no grupo de amigos isso. As escolas, as outras escolas, e a ideia é continuar com o trabalho continuado, manter um trabalho permanente dentro da disponibilidade da Brigada Militar, evidente. Então, não é um projeto que agrega um volume muito grande de crianças, ele é um projeto de aplicação em um período muito curto de tempo, aproximadamente um mês, em termos de aulas no contraturno. Mas a ideia é ter, sim, de forma permanente nas outras escolas. E aí, sim, de forma permanente nas outras escolas. E aí, sim, de forma permanente nas outras escolas. E aí, sim, de forma permanente nas outras escolas. E aí, sim, de forma permanente nas outras escolas. E aí, sim, de forma permanente nas outras escolas.